Agora, Naka, é impressionante. Apesar de toda a concorrência que existe nesse setor, o número chama a atenção, né? Sim, e como cresceu o mercado de fast food ao longo dos últimos meses, Márcio. As duas principais empresas desse mercado estão comemorando, porque os números mostram que toda a pandemia foi ali, ó, deixada pra trás. E os números atualmente estão melhores ou no mesmo patamar vistos antes da pandemia. E uma curiosidade, os fins de semana estão melhores do que os fins de semana de 2019. Os dias de semana estão mais ou menos parecidos. A gente separou os números principais dos dois grandes nomes do fast food no Brasil em 2022. Esses números são de 2022. A Arcos Dourados, que é a empresa por trás do McDonald's, vendeu, quando a gente converte pro real, porque os números são divulgados em dólar, 7 bilhões e meio de reais nas lojas no Brasil. É muito hambúrguer, batata frita e tudo. Um aumento de 36%, Márcio, na comparação com 2021. O Burger King, que tem, além do Burger King, o Popeyes no Brasil, vendeu menos 3 bilhões e 640 milhões, com um aumento de 32%. Uma explicação pra essa diferença no patamar de vendas das duas empresas, tá na próxima coluna. O McDonald's tem muito mais lojas, tem quase 100 lojas a mais. Foram abertas 33 lojas pelo McDonald's, 1.084 lojas, contra 990 lojas do Burger King e Popeyes. Aqui o ritmo de abertura do Burger King é maior. E aí tem uma... Pra além desses números, aí você diz assim, mas a diferença aqui não é tão grande assim, então o McDonald's vende muito mais. É porque além das lojas, o McDonald's tem quase 2 mil quiosques de sobremesas, além de 123 cafés. No caso do Burger King, o número é menor, são 400 quiosques de sobremesas. Isso gera uma receita adicional, que é bem importante. Aí no final da conta, no final da hora que você vai entregar a bandeja no lixo ali, Márcio, qual é o resultado? O resultado do McDonald's? Um EBITDA é um lucro antes dos impostos de 1 bilhão e 280 milhões de reais no Brasil em 2022. Já o Burger King teve um lucro de mais de meio bilhão de reais. Esse setor tá indo bem e uma coisa explica o crescimento tão forte das vendas. Isso daqui, o celular, Márcio, tá virando um baita de um canal pra essas duas empresas. Só pra você ter uma ideia, no McDonald's, das vendas de 2022, 52% das vendas passaram por aqui. Porque aqui você pega cupom, você pede, já retira rapidamente e no Burger King 41%. As duas empresas estão apostando muito nos canais digitais, especialmente no telefone celular. E quando vão abrir lojas, as lojas novas, tanto no McDonald's como no Burger King, foram especialmente na rua, que eles chamam de in-line store. São aquelas lojas que estão na rua e tem drive-thru. Então essas empresas estão crescendo, tentando abocanhar a fome do brasileiro, que muitas vezes, por causa da inflação e da economia que tá ali meio assim, parou de ir naquelas hamburguerias gourmet, aquelas coisas artesanais e passaram aí nas grandes redes. Pois é, eu também pensei que a crise pudesse ter um papel nisso. Em vez de comer no restaurante, no almoço, você come um hambúrguer, que a gente sabe, é mais barato. Mas se as vendas estão aumentando nos finais de semana, parece que tá sobrando dinheiro pra curtir mais com a família no final de semana também. Então não deve ser muito o lado da crise nisso, né? É, mas talvez muita gente esteja trocando, né? Aquela hamburgueria que a conta ali por pessoa daria uns 80 reais, 90 reais, aí você vai no fast food e dá uns 40, 30, com cupom dá um pouquinho menos. Então o pessoal tá trocando e, agora, é bom comer ali, mas depois tem que fazer exercício, né? Essa é a parte difícil, essa é a parte difícil. Obrigado, Fernando Nakagawa.